Fala de amor Não vou te segurar Tô sabendo que você já vai sair E está perdendo a hora Que tá cheia de amiga Te esperando do lado de fora Que não quer viver Que só quer viver A vida agora Vai curtir Vai dançar Vai beber Se iludir e mexer Em outras bocas Me entregar Tudo bem, tudo bem Se não quero o meu amor Eu vou curtindo a minha dor Em outra noite eu vou chorar Eu tô sabendo que você já vai sair E está perdendo a hora Que tá cheia de amiga Te esperando do lado de fora Que não quer viver Que só quer viver A vida agora Vai curtir Vai dançar Vai beber Se iludir e mexer Se iludir e mexer Em outras bocas Se entregar Tudo bem Se não quero o meu amor Eu vou curtindo a minha dor Em outra noite eu vou chorar Olha Eu sou você mesmo Então tu pergi Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu